Olá, eu sou Aniela Rouvani e vou continuar dentro do assunto afinação. Hoje vamos aprender algumas variações daquele mesmo vocalize feito no vídeo anterior. Então, a gente ainda continua nos saltos de terça, vamos continuar usando o staccato em contraposição ao legato para ajudar a gente nesses exercícios. Essas variações que a gente vai aprender hoje vão ajudar muito na perfeição daquele mesmo exercício que você fez. Então, se você estava com alguma dificuldade de afinar algumas notas, esse exercício vai ajudar a gente a reforçar essa afinação e também vai ajudar na agilidade vocal. Quando você precisar fazer várias notas, uma melodia rápida com alguns saltos, no caso nos saltos de terça, de forma rápida e ágil, a gente vai ter esse recurso a nosso favor. A voz vai estar bem treinada. Como seria? Vamos ver? Só relembrando, no vídeo passado a gente fez todas as notas com o mesmo valor de duração, de tempo, né? Então foi. Agora a gente vai fazer a primeira nota durar mais tempo, a primeira de cada terça, né? A gente vai fazer uma vez staccato e uma vez legato. Então ficaria desse jeito. Muito bem. Sua vez agora. Agora. Sua vez 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 agora. Amém. 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 Muito bem. Por hoje terminamos aqui. Espero que te sirva bem esse exercício. Se você tiver dúvida ou precisar de alguma complementação de informação, é só me escrever que eu vou te responder com o maior prazer. Boa semana para você, bons estudos e até logo. Beijão.